Olá, bom dia. Na última aula eu tinha falado em derivadas parciais com vocês e alguns de vocês me perguntaram sobre a interpretação geométrica geométrica da derivada parcial. Então, olha só. Vou pegar aqui uma função que vai de um subconjunto do R2 em R. X0, Y0 no seu domínio. O meu único peso na consciência com vocês foi na primeira questão. Porque, como eu coloquei uma questão em que o gráfico era muito fácil de se fazer, mas as outras coisas não eram fáceis. Por exemplo, o domínio não era tão fácil. A imagem não era fácil. As curvas de nível também davam um pouquinho de trabalho. Então, automaticamente, muitos de vocês só fizeram basicamente domínio e imagem. E o gráfico era muito fácil o desenhozinho. A imagem de vocês variava de 1 até 7. E quase todas as provas que eu peguei colocaram reais, 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 reais. E era fácil de você saber que não era. Porque se tinha uma raiz quadrada, então, automaticamente, a raiz quadrada de um radicando lá, ele automaticamente tem que ser no mínimo positivo ou zero. Então, não tiveram essa percepção. Claro que acertar o intervalo era um pouco mais difícil, mas era só você olhar que a função assumia um ponto de máximo quando x e y eram zeros. Mas, foi o meu único, vamos dizer assim, que eu fiquei assim, poderia ter colocado um domínio e uma imagem um pouco mais fáceis em termos de percepção. Tudo bem. É x, 0, y, 0, um elemento do seu domínio. Então, eu vou definir a seguinte função, g de x, como sendo f de x, y, 0. Definir essa função. Então, vamos ver quem vai ser a minha derivada. Então, quem é a derivada de g' de x, 0. Vai ser o limite, quando x tende a x, 0, de g de x menos g de x, 0, dividido por x menos x, 0. Então, daqui eu tenho que g' de x, 0. Vai ser limite, quando x tende a x, 0. Quem é g de x? g de x é uma função de duas variáveis, f de x, y, 0. Quem é g de x, 0? f de x, 0, y, 0. Dividido por x menos x, 0. Então, se você olhar isso aqui, na verdade, é a definição da derivada parcial, né? Del f, del x, num ponto x, 0, y, 0. Então, o que nós observamos? Que a derivada parcial del f, del x é a derivada, tem o mesmo comportamento, ela é igual à derivada de uma função de uma única variável. Quando você fixa y, 0, ou seja, a segunda coordenada, e deixa a primeira variar. Então, isso quer dizer, se vocês aprenderam lá em cálculo 1, que toda a função de uma variável, a derivada dela representa um vetor tangente. Então, quer dizer que a derivada parcial, já que é igual à derivada dessa função de uma única variável, automaticamente, ela também vai representar um vetor tangente. Só que, em que direção que eu estou caminhando? Eu estou caminhando na direção apenas x, porque o y está fixado. Então, isso quer dizer que a interpretação geométrica que eu vou ter da minha derivada parcial vai ser que se você pegar aqui em uma direção uma direção aqui, x, eu vou pegar aqui nessa mesma direção, eu vou ter a derivada parcial del f, del x. Quer dizer que a derivada parcial del f, del x, ela representa um vetor tangente, mas na direção x. Então, eu só caminho na direção x. Então, automaticamente, se eu fosse calcular a derivada parcial del f, del y, desta função, eu teria uma derivada parcial, um vetor tangente, só que na minha direção y, e não na direção x. Perdão. y, z e x. Então, automaticamente, a interpretação é a mesma que vocês têm lá de cálculo 1. Ou seja, uma derivada de uma única variável, representa um vetor tangente. A única diferença é que é um vetor tangente em que direção? Em que eixo? Paralelo a que eixo? Ao eixo x. Porque você está variando apenas o eixo, no caso, x. Você não está variando o eixo y. Automaticamente, eu só teria a variação do eixo y se eu pegasse uma função h de y como sendo f de x₀ y. Aí, esta função, sim, quando eu derivasse, a derivada dela, h' de y₀, seria a derivada parcial del f e del y num ponto x₀ y₀. Aí, sim, essa função seria um vetor tangente na direção y, e não na direção x. Para ficar mais claro esse aspecto de derivadas, vou pegar um exemplo numérico. Seja f de x₀ igual x₀ dividido por x² mais y² se x₀ é diferente de 0,0. E 0 se x₀ é igual ao vetor nulo. Aí, ele pede para você calcule del f del x num ponto zero zero e del f del y num ponto zero zero. então, observem, se eu fosse aplicar a regra do quociente para poder calcular essa derivada parcial, então, se eu pegar aqui, f de xy igual a xy dividido por x² mais y². Então, vamos verificar, por exemplo, del f e del x. Del f e del x daria a derivada do primeiro em relação a x da y vezes a segunda função, x² mais y² menos a primeira função derivada da segunda derivada de x² dá 2x derivada de y² dá 0 dividido por x² mais y² ao quadrado. Então, aqui vai ficar yx² mais y³ menos 2x² dividido por x² mais y² ao quadrado. Então, essa seria a derivada parcial del f e del x. E aí, você observa que automaticamente, como ele pede para eu calcular no ponto 0,0, eu não posso fazer uma substituição automática pelo fato de zerar o denominador. Isso aqui não estaria bem definido. Então, toda vez que você tem uma derivada parcial em que você não consegue fazer uma substituição imediata, você tem que fazer o cálculo pela definição. E aí, você vai usar o fato de saber que a derivada parcial del f e del x no ponto 0,0 representa um vetor tangente na direção x e a derivada parcial del f e del y no ponto 0,0 vai ser um vetor tangente na direção y. Então, como ele pediu para calcular apenas nesses pontos, eu vou calcular o vetor, no caso, tangente apenas nessas direções, na direção x, na direção y e no ponto 0,0. E aí, eu faço pela definição de limite, que eu já sei que representa um vetor que é tangente. Então, quem seria del f del x no ponto 0,0? vai ser o limite quando h vai para 0 de f de 0 h 0 menos f de 0,0 dividido por h. Então, quanto vai dar f de h é 0? Como x e h y é 0, isso aqui dá 0, 0 dividido por qualquer coisa vai dar 0. Então, 0 menos f de 0,0 f de 0,0 também é 0. Tá? Tudo isso dividido por h. Limite quando h vai para 0. Então, isso aqui dá 0. de forma análoga quem é del f del y no ponto 0,0 vai ser igual ao limite quando h vai para 0 de f de 0 h menos f de 0,0 dividido por h. pelo mesmo motivo f de 0 h vai dar 0, né? Porque uma das coordenadas é 0. Então, vai ficar 0 menos 0 dividido por h isso também dá 0. observe que isso não caiu na prova, né? Cálculo de derivada pela definição. Então, grande chance de cair na segunda avaliação. certo? Dúvidas? Não? Deixa eu ver se tem algum outro exemplo. Ah, sim! Deixa eu aproveitar esse exemplo para verificar uma coisa interessante. Então, minha função f de x, y igual a x, y dividido por x² mais y² se x, y é diferente de 0,0 e 0 se x, y é igual a 0,0. Beleza! Eu calculei as derivadas parciais no 0 no vetor nulo ambas existem e são nulas, né? Agora foi temática também da prova de vocês. Essa função ela é contínua no 0? foi o item C da quarta questão da prova de vocês. Eu colocava uma função lá nesse mesmo aspecto, definida parcialmente e eu perguntava se a função lá era contínua. A resposta era contínua também. Essa aí que não é. Essa aqui não é contínua. Como é que eu provo que ela não é contínua? Então, observem. Se eu quero provar que uma determinada função ela é contínua, eu teria que provar que o limite quando aqui no caso é... vou colocar x, y tendendo a 0,0 de f de x, y eu teria que provar no caso que isso aqui seria f de 0,0 se f é contínua em 0,0. Agora, por que Jerônimo está afirmando que essa função não é contínua? Então, para eu provar que ela não é contínua, eu vou pegar, por exemplo, um caminho como o f de 0,0 ele já me deu é 0. Então, eu vou provar na verdade que existe algum caminho em que o limite desse caminho não é 0. E é facílimo, né? Se você pega x, y igual a, por exemplo, tt Então, vai ficar limite quando tt vai para 0,0 de x, y dividido por x quadrado mais y quadrado deixa eu logo substituir Então, quanto é que vale o x? t quanto é que vale o y? t x ao quadrado t ao quadrado y ao quadrado t ao quadrado Então, vai ficar limite quando t vai para 0 de t ao quadrado dividido por 2t ao quadrado cancela isso aqui dá meio isso aqui é diferente de f de 0,0 logo f não é contínua em 0,0 certo? vou abrir uma janelinha f de x igual a x quadrado tem gente na sala 8? faz tempo que eu não vou lá com eles estão tristes vim visitá-los faz tempo que eu não venho aqui tudo bom? e aí, como foi de prova? mais ou menos? é? vamos ver você quer falar no microfone? pode ser? vem aqui por favor opa, desculpa qual o seu nome? Benjamin qual o seu curso? engenharia naval engenharia naval tem como mostrar a imagem lá do quadro para mim? tem como mostrar a imagem no quadro? isso olha dá para você enxergar? não, né? sim aquela função que eu coloquei lá embaixo f de x igual a x quadrado correto? sim se nós fôssemos calcular a derivada é uma função de quantas variáveis é essa? uma uma variável, perfeito pode falar um pouquinho mais próximo do microfone quantas variáveis? uma variável uma variável, perfeito se eu fosse calcular a sua derivada quanto é a derivada de x quadrado? 2x 2x, perfeito se eu fosse calcular essa derivada no ponto zero se a derivada deu 2x então no ponto zero quanto valeria a derivada? zero zero, perfeito então essa função ela é derivável? x quadrado? f de x igual a x quadrado é uma função derivável? sim sim e essa função ela é contínua? em zero sim por quê? porque a limite dela o limite dela em zero vai dar zero certo mas toda função que é derivável ela é contínua? em cálculo 1 sim você aprendeu o resultado lá que toda função derivável ela é automaticamente contínua então se eu pego uma função eu nem precisaria calcular o limite então automaticamente se ela é derivável ela é contínua por exemplo se eu chegasse f de x igual a seno x tá? qual é a derivada do seno? cosseno cosseno perfeito função seno é contínua? não não? sim sim não ou sim olha o que você acabou de falar qual é a derivada do seno? cosseno aí você falou que toda função derivável é contínua contínua então a função seno é derivável? não não? você não derivou ela agora? sim sim então ela é derivável? é então ela é contínua? é exato então toda função derivável ela é contínua correto? correto tá bom? sim obrigado não não ok quem quer falar comigo quem quer falar comigo? ninguém? não? quem quer falar no microfone? é basicamente o que eu perguntei pra ele só que aqui é porque a gente tem a questão da visão do quadro um pouco melhor quem quer falar? ninguém? então eu vou induzir você que eu sei que tu gosta de falar qual o seu nome? Lucas Moura Lucas qual o seu curso? engenharia civil engenharia civil perfeito Lucas então essa função que eu coloquei ali na janela né uma função de uma variável f de x igual a x quadrado aí eu perguntei pro nosso colega na sala 8 qual seria a derivada dessa função? você pode me responder? 2x 2x no ponto 0? 0 0 essa função é contínua? sim sim por quê? porque o limite de f de x tendendo a 0 é igual ao f de 0 exatamente e por outro motivo também porque um resultado que vocês aprenderam lá em cálculo 1 que dizia o quê? que toda função derivável ela é contínua exatamente então vamos olhar agora o meu exemplo da aula de hoje função f de xy definida por partes xy dividido por x quadrado mais y ao quadrado se o ponto é diferente do vetor nulo e 0 se for o vetor nulo calculamos as derivadas parciais no vetor nulo nós encontramos que valores? 0, 0 0, 0 depois nós calculamos o limite no quadro 3 né o limite dessa função se ela era contínua no ponto 0, 0 e nós obtivemos o quê? meio meio a função é contínua? não não porque não deu igual a imagem no ponto correto? então eu pergunto pra você pelo quadro 1 nós verificamos que a função ela é derivável no vetor nulo e as suas derivadas parciais são nulas pelo quadro 3 nós provamos que a função não é contínua tá? em 0, 0 isso não te causaria alguma confusão? porque se eu me recordo bem em cálculo 1 a gente considerava que os conceitos de derivada e diferencial é igual e aqui em cálculo 2 é diferente então deve ser por isso que causa esse problema exatamente né basicamente o que vocês aprenderam lá em cálculo 1 o resultado assim de forma vamos dizer assim pra não causar confusão ele deveria ser enunciado assim toda função diferenciável é contínua né por quê? porque lá em cálculo 1 diferenciabilidade e derivabilidade são conceitos que coincidem né nós vamos ver aqui em cálculo 2 que derivabilidade e diferenciabilidade são conceitos totalmente disjuntos aqui totalmente diferentes né então isso não é um contra-exemplo tá? isso não faz com que aquele resultado que vocês viram lá em cálculo 1 esteja incorreto apesar dessa função ela ser derivável ou seja ela possui derivadas parciais mas ela não é contínua este resultado na verdade não é um resultado que faz com que o que vocês viram em cálculo 1 esteja incorreto tá? porque o a proposição de maneira correta de forma de enunciado seria você falar que toda função que é diferenciável que não é esse conceito esse conceito é derivabilidade ou seja ela tem derivadas parciais tá? e aqui nós provamos que essa função não é contínua então o enunciado que nós vamos ter que ir atrás é que a definição de ter derivadas parciais não é um conceito forte ou seja porque ele não consegue nem garantir continuidade de funções o fato de ter a existência de derivadas parciais então a gente não pode usar a definição de derivadas parciais para estender isso para uma função de várias variáveis e dizer que a gente vai adotar isso como um conceito de diferenciabilidade por quê? porque nós acabamos de verificar que por este exemplo esse conceito é muito fraco porque o fato de existir derivadas parciais não garante nem que a função é contínua né? que foi este exemplo que nós mostramos então nós vamos abandonar a ideia né? de derivabilidade como um conceito na verdade para uma função diferenciável ou seja nós iremos atrás de um conceito que vamos ter que definir que vai ser um conceito totalmente inovador vocês provavelmente nunca viram e este conceito ele vai ter que garantir que toda função que é diferenciável é contínua e que toda função que é diferenciável tem derivadas parciais ou seja que ela é derivável tá? então este exemplo que eu acabei de colocar no quadro é um exemplo que mostra que esta função f é derivável em 0,0 mas que isso não implica que f é contínua em 0,0 correto? então a partir de agora a gente vai atrás desse conceito um pouco mais sofisticado né? não é? de ter derivadas parciais não é um conceito forte é um conceito relativamente bem fraco né? então a gente vai atrás de um conceito um pouco mais sofisticado e é o que a gente vai fazer a partir de agora de um momento que a gente vai fazer um conceito e é o que a gente vai fazer um conceito acontece um conceito e é o que a gente vai construir Então, vamos lá. Então, para eu poder motivar vocês nesse conceito, no quadro 1, eu vou trabalhar com uma função f de uma variável. E, no quadro 2, eu vou trabalhar com f, uma função de duas variáveis. Então, vamos supor que essa função seja derivável, que foi o que vocês aprenderam lá. Então, f é derivável em x₀, y₀. Então, o que vocês diziam quando f era derivável? Você calculava, opa, é de uma variável em x₀. Então, o que você fazia? Calculava a sua derivada. Então, quem é f' de x₀? Seria o limite, quando x tende a x₀, de f de x₀ mais h, menos f de x₀, dividido por h. Aí, eu vou chamar essa derivada de a. Então, eu vou passar, como isso aqui é uma constante, eu vou passar essa constante, que eu chamei de a, para dentro do meu limite. Então, vai ficar limite, quando x tende a x₀, de f de x₀ mais h, menos f de x₀, dividido por h, menos a, igual a zero. Então, o que eu fiz? Eu passei esse a para dentro do limite, e aí o limite ficou sendo zero. Estou usando, na verdade, uma propriedade, que se você tem a n converge para a, então, a n menos a, converge para zero. É isso que eu estou usando. Então, vai ficar limite, quando x tende a x₀, de f de x₀ mais h, menos f de x₀. Agora, eu vou tirar o mínimo aqui, menos a h, tudo isso dividido por h, limite disso, zero. Tá? Tudo bem? Que aí, cancela o h com h, né? Faz voltar o a de novo. Beleza? Tudo bem. Então, o que eu poderia, a partir de agora, dizer assim, se uma função é derivável em x₀, se o limite, quando x tende a x₀, de f de x₀ mais h, menos f de x₀, menos a h, dividido por h, esse limite tem que ser zero. Seria uma definição equivalente. Vocês observem que eu saí daqui, da definição de derivada, e aí eu chamei essa derivada de a, e passei, no caso, esse a para dentro, e automaticamente, depois, tirei o mínimo múltiplo comum, e fiz uma operação. Então, a partir de agora, eu poderia dizer, que uma função, ela é derivada, uma função de uma variável, é derivável em x₀, se existe uma constante a, tal que, o limite de, quando x tende a x₀, de f de x₀, mais h, menos f de x₀, menos essa constante, vezes h, dividido por h, esse limite tem que dar zero. Então, eu poderia mudar a definição, que vocês aprenderam lá em cálculo 1, e dizer que uma função, ela é derivável, se existe alguma constante, que faz com que esse limite, dê zero. Tá? Agora, vamos jogar para cá. Aqui, eu tenho uma função de duas variáveis, f de x₀. Tá? Então, eu quero imitar, a mesma definição de lá. Observem, que lá em cálculo 1, você já partia sempre do quociente de Newton. Eu estou dando uma definição, um pouco mais sofisticada. Eu chamei, esse, valor aqui, que você chamava de derivada, de uma constante, e estou te dizendo, que uma função, ela é derivável em x₀, se existe, uma constante a, de tal forma, que esse limite aqui, dê zero. Por que uma constante? Porque lá, eu tinha uma única variável. Agora, aqui, eu tenho uma função, de duas variáveis. Então, eu vou querer colar, entre aspas, a mesma ideia que eu fiz lá. Então, eu iria pegar aqui, limite, só que agora, não é mais de uma variável, são duas. Então, eu vou colocar aqui, h, k, duas variáveis, convergindo para zero, zero. Tudo bem? Se fosse três variáveis, eu colocaria aqui, h, k, w. Quatro variáveis, e assim sucessivamente. Tá? Aí, eu começo. Primeiro, f, do ponto, mais o incremento. Então, f, ponto, x zero, mais h, y zero, mais k. O incremento, h, k. Correto? Menos, o ponto fixo, f de x zero. só que lá é uma função de duas variáveis. Então, menos f de x zero, y zero. Correto? Estou tentando imitar o mesmo raciocínio. Então, lá na função de uma variável, dizia-se, ah, a função, ela é derivável em x zero, se existe uma constante, de tal forma que esse limite é zero. Agora, aqui, a função é duas variáveis. Então, tem que existir quantas constantes? Duas. Uma para o h e uma para o k. Tá? Então, eu vou chamar uma constante de a para o h e uma constante b para o k. Se fosse três variáveis, três constantes. Quatro variáveis, quatro constantes. E assim sucessivamente. Tudo isso dividido pelo incremento. O incremento aqui, no caso, eu saí de x zero mais h para x zero. Então, o incremento era h. Aqui era h indo para zero. Perdão. Porque eu coloquei com o incremento. h para zero. Então, eu vou dividir pelo incremento. Só que, olha só, eu não posso fazer isso aqui. Por quê? Isso aqui é uma função de duas variáveis. Há valores reais. Então, isso aqui é um número. Isso aqui é um número. Um número vezes h, um número. b vezes k, um número. Só que isso aqui é um vetor. Eu não posso pegar um número e dividir por um vetor. Mas por que lá eu dividia por h? Porque h aqui era um número. Então, o que eu faço? Como é que eu olho para esse vetor? Qual é a propriedade dele que representa um número? A sua norma. Então, ao invés de dividir por h, k, eu vou dividir pela norma de h, k. Correto? E, eu vou pedir que esse limite seja zero. Igual como eu fiz aqui. Então, qual é a ideia? Para uma função de uma variável, eu digo que a função é derivável se existe uma constante de tal forma que esse limite é zero. Para uma função de duas variáveis, eu digo que a função é diferenciável se existem duas constantes a e b de tal forma que esse limite seja zero. Se eu tivesse uma função de três variáveis, eu diria que a função seria diferenciável se existisse três constantes de tal forma que esse limite fosse zero. E assim sucessivamente. Só que isso é apenas uma ideia. Ou seja, eu estou supondo que esta definição irá funcionar, baseado no que eu fiz para uma função de uma variável que eu sei que funciona. Só que eu preciso provar que isso existe. Ou seja, provar que essa definição ela é uma definição totalmente forte. então quer dizer isso aqui é apenas uma ideia, é um esboço. Então agora eu vou tentar formalizar isso e verificar que essa formalização está correta. Vocês entenderam a ideia de onde eu fiz? Do que eu tirei? Quer dizer, eu comecei com uma função de uma variável e disse que uma função ela é derivável em x zero se existe uma constante de tal forma que esse limite é zero. Então se para uma função de uma variável existe uma constante então por uma função de duas variáveis eu espero que existam duas constantes de tal forma que o mesmo limite seja zero. A única diferença que eu fiz aqui é que aqui eu coloquei norma que aqui não tinha. Certo? Mas por que eu coloquei norma? Porque eu não posso dividir um número por um vetor. Então eu dividi um número por um número. Apenas isso. Certo até aí? Entenderam a ideia? Quer dizer, eu não tirei essa fórmula da minha cabeça. Eu tirei a minha fórmula do que a gente fazia lá em cálculo 1. Só que em cálculo 1 você já partiu disso direto do quociente de Newton. Mas na verdade um passo atrás na verdade é você dizer que existe uma constante de tal forma que esse limite é zero. Tá? Então vamos lá. Formalizar. definição seja f uma função que vai de um subconjunto do R2 em R e x0, y0 um elemento do seu domínio. dizemos que f é diferenciável em x, 0, y, 0 se existem a e b reais tais que o limite quando h, k vai para 0, 0 de f de x, 0 mais h y, 0 mais k menos f de x, 0 y, 0 menos h menos b, k tudo isso dividido pela norma de h, k se esse limite aqui é 0. Oi. Meu nome é Ítalo sou de engenharia civil e é que eu não entendi direito porque assim pelo menos o que eu entendo de derivada que é no primeiro quadro no caso ia tender para uma constante certo? Isso. E por que no segundo quadro ia tender para uma constante se também tende a só uma variável ali nos reais como? É porque assim é que eu não sei me expressar direito mesmo é que tá vai de duas variáveis a uma variável real é de R2 em R e aqui de R em R de R em R então a função f de x e y deveria tender a uma constante e não a duas mas tu tá falando em qual quadro? Dessa aqui no caso não desse aqui? Nesse aqui? Isso aham f de x e y tende a um número real isso e esse número real seria constante não? Não a gente tá dizendo só na verdade que a gente tem que te dar um conceito de quando é que uma função ela é dita diferenciável é porque lá em calculo 1 vocês estão acostumados no seguinte a gente diz que essa função ela é derivável se o limite existe e você sabe quanto o limite é tá o que a gente tá querendo voltar é um passo atrás quer dizer você dizer que uma função ela é derivável você não precisa dizer quanto é que é a derivada dela basta você dizer se ela é diferenciável ou não é então foi por isso que nós fizemos aqui ah se você quer saber quanto é o valor da derivada dessa função você calcula o quociente de newton dela ah o quociente de newton dela deu esse valor esse valor você chama de derivada aí o que que eu fiz eu fiz um passo atrás quer dizer pra eu dizer que essa função é derivável isso é equivalente a isso por quê? o que que eu quero dizer com equivalente? pra eu dizer que essa função é derivável basta existir uma constante A de tal forma que esse limite seja zero então aqui como uma função é de duas variáveis eu quero mostrar que existem duas constantes A e B de tal forma que esse limite seja zero aí você vai me perguntar sim aí você vai dizer que a função ela é diferenciável exato mas qual é a diferenciável dela? né a gente vai você vai ver que na verdade futuramente que esse A e esse B na verdade na verdade são as derivadas parciais só que eu não posso chegar pra você e dizer ah a constante é a derivada parcial tem que provar isso né mas na verdade você vai ver que esse A e esse B são as derivadas parciais só que eu preciso provar isso pra não ficar uma coisa decoreba ah o Jerônimo disse que é a derivada parcial e eu vou acreditar que é eu vou provar que é a derivada parcial correto? tá bom? certo então definição a partir de hoje nós dizemos essa definição ela serve pra uma função de qualquer variável tá de uma de duas de três quer dizer se for uma variável você vai mostrar que existe uma constante que esse limite é zero se for uma função de duas variáveis duas constantes que esse limite é zero três variáveis três constantes que esse limite é zero n variáveis n constantes de tal forma que esse limite é zero ou seja essa definição ela serve pra uma função de qualquer quantidade de variáveis tá é a definição mais completa que tem sobre diferenciabilidade aí eu vou fazer o seguinte eu vou chamar essa parte de cima aqui do limite então defina e de hk como sendo f de x zero mais h y zero mais k menos f de x zero y zero menos ah menos bk a função erro a função erro de f então eu vou chamar esse numerador de função erro tá então automaticamente aquela definição ficaria como limite quando hk vai pra zero zero da função erro de hk dividido pela norma de hk esse limite tem que ser zero então uma outra forma de você enunciar que uma função é diferenciável a partir de hoje né uma função ela é diferenciável num determinado ponto x zero y zero se a função erro dividido pela norma é igual a zero proposição se f é diferenciável eita diferenciável diferenciável então isso implica que a função erro de hk converge pra zero fácil fácil de provar isso né então o que eu quero provar eu quero provar que se a função é diferenciável a função erro converge pra zero então eu vou começar com a função erro então eu vou colocar aqui ó erro de hk é igual erro de hk dividido pela norma de hk pegar aqui um vetor não nulo e multiplicar pela própria norma tudo bem até aí porque se eu pego um vetor não nulo isso aqui cancela com isso vai dar igual a função erro tá agora eu vou passar o limite de ambos os lados então vai ficar limite quando hk vai pra zero zero da função erro de hk igual limite limite de um produto produto dos limites então vai ficar limite de erro de hk dividido pela norma de hk quando hk vai pra zero zero limite quando hk vai pra zero da norma de hk esse aqui por hipótese como a função é diferenciável esse limite aqui é zero tá função diferenciável limite é zero agora o que que é a norma de hk norma de hk é a raiz quadrada de h ao quadrado mais k ao quadrado correto como o h tá indo pra zero o k tá indo pra zero então a raiz quadrada de h ao quadrado mais k ao quadrado tá indo pra quanto pra zero porque essa função ela é contínua correto então isso aqui vai pra zero zero vezes zero dá zero então isso implica que a função erro de hk converge pra zero como a gente queria demonstrar tudo bem? agora qual é mesmo o objetivo que eu tenho pra fazer uma nova definição? é porque eu estava procurando um conceito que fosse forte forte em que sentido? que eu pegasse um conceito pra diferenciabilidade que garantisse duas coisas o que? continuidade da função e derivabilidade da função ou seja que ela possui derivadas parciais então vamos verificar se esse conceito é forte mesmo? vamos verificar se uma função que satisfaz esse limite ela vai ser contínua e se uma função que satisfaz esse limite vai ser derivável ou seja possui derivadas parciais então proposição 2 f é diferenciável em x0 y0 então eu quero provar que isso implica que f é contínua em x0 y0 então vamos verificar se isso é válido demonstração então se f é diferenciável o que que significa que o limite da função erro de hk dividido pela norma de hk quando hk vai pra zero zero esse limite é zero não é isso definição da função erro dividido pela norma o limite tem que ser zero só que pela proposição 1 isso implica que o limite da função erro de hk quando hk converge pra zero zero é zero não foi isso que nós acabamos de provar aqui função erro vai pra zero tá dúvidas até aí não então vamos escrever quem é a função erro então vai ficar limite quando hk vai pra zero zero função erro é f de x zero mais h y zero mais k menos f de x zero y zero menos ah menos bk tudo isso ah não agora não tem mais norma porque eu não quero mais a norma tudo isso é zero tá limite de uma soma soma dos limites então vamos lá vamos calcular o limite de cada um desses separados limite quando h e k vão pra zero zero quanto é que é o limite de bk se b é uma constante e k tá indo pra zero esse bk vai pra quanto zero porque o k é zero a vezes h se o h tá indo pra zero quanto é que dá esse limite e esse a é uma constante isso aqui também vai pra zero correto? porque é uma constante vezes um número que tá indo pra zero aquela proposição que vocês usaram na prova né um limitado e outro indo pra zero o produto vai pra zero aqui é uma constante que é uma coisa limitada outro indo pra zero então o produto vai pra zero tá então ficou apenas o limite então ficou apenas o limite quando h e k vai pra zero zero de f de x zero mais h y zero mais k menos f de x zero y zero isso aqui deu zero por quê? porque esse deu zero esse deu zero isso aqui é uma constante? sim x zero e y zero estão fixos se é uma constante eu posso tirar pra fora do limite então vai ficar limite quando h e k vai pra zero zero de f de x zero mais h y zero mais k aí essa constante tá negativa vou passar lá pro outro lado positiva f de x zero y zero o que que eu acabei de provar? isso aqui é a definição de que? da função é o que? contínua eu acabei de provar que o limite de f de x zero mais h y zero mais k se h e k vão pra zero zero dá a própria imagem de x zero y zero então isso aqui é a definição de contínua então f é contínua em x zero y zero como queríamos demonstrar então se a gente usar aquele limite como conceito de diferenciabilidade ele implica em continuidade ok certo? tudo bem até aí? dúvidas? agora pra eu finalizar né eu preciso provar que se eu usar aquele conceito de diferenciabilidade isso implica também que a função é derivável ou seja que ela possui derivadas parciais então isso que a gente vai fazer agora proposição 3 f é diferenciável em x zero y zero então isso implica que f possui derivadas parciais então vamos lá demonstração então se ela é diferenciável significa que o limite quando hk vai pra zero zero de f de x zero mais h y zero mais k menos f de x zero y zero menos h menos bk tudo isso dividido pela norma de hk esse limite é zero então esse limite é zero né pra qualquer caminho que eu escolher né porque se esse limite existe e é zero ele existe pra qualquer caminho então eu vou escolher um caminho específico aqui eu vou pegar esse hk como sendo t zero o h vira t o k eu faço ele zero vamos substituir pra ver como é que fica então fica limite não vai dar pra vocês enxergarem aqui né então vai ficar limite quando t zero converge pra zero zero de f x zero mais h o h agora é t y zero mais k y zero mais k o k é zero então vai ficar só y zero menos f de x zero e y zero menos a vezes h o h é t menos b vezes k o k é zero tudo isso dividido pela norma norma raiz quadrada de h ao quadrado h é t t ao quadrado e h ao quadrado é t e k ao quadrado é zero tudo isso aqui é zero então vai ficar limite quando t vai pra zero de f de x zero mais t y zero menos f de x zero y zero menos a t dividido ó raiz quadrada de t quadrado módulo de t b vezes zero isso aqui dá zero aí eu vou usar um exercício de cálculo 1 que se vocês não fizeram eu faço depois pra vocês é o exercício 1 da parte de derivabilidade do livro do de jairo figueiredo que ele diz o seguinte se você pega uma sequência a n sobre módulo de t se ela vai pra zero isso aqui implica que a n sobre t vai pra zero sem um módulo isso aqui é fácil de provar basta você usar o termo do confronto e a definição de módulo né você consegue provar isso facilmente porque eu vou usar aqui ó eu vou usar justamente então se esse limite é zero então o limite sem um módulo de t também vai ser zero então eu vou tirar o módulo então vai ficar limite quando t vai pra zero de f de x zero mais t y zero menos f de x zero y zero menos a t aí olha o que eu vou fazer no lugar de módulo de t eu vou colocar t aí eu vou colocar um t pra esse lado e um t pra esse lado isso aqui limite tem que dar zero aí pra esse lado o t cancela com t isso aqui é uma constante então uma constante eu posso tirar fora do limite vou passar lá pro outro lado então vai ficar limite quando t vai pra zero de f de x zero t y zero menos f de x zero y zero dividido por t isso aqui tem que ser a que é a constante agora olhem pra cá pra mim por favor o que que é isso aqui limite de f de x zero mais t y zero menos f de x zero y zero dividido por t quando t vai pra zero o que que é isso hein o que que é isso não entendi a definição de qual derivada parcial a derivada parcial del f e del x então vocês acabaram de provar que este a é a derivada parcial del f e del x num ponto x zero y zero então quer dizer que essa constante que aparece aqui na definição na verdade é a derivada parcial del f e del x e aí eu posso fazer a mesma coisa e provar que este b é a derivada parcial del f e del y basta eu pegar aqui caminho se aqui eu peguei o caminho t zero então pra eu provar que o b lá é a derivada parcial del f e del y eu pego qual caminho zero t então vamos verificar então se eu pegar o caminho hk como sendo zero t olha como é que vai ficar o limite vai ficar o limite quando t vai pra zero de f de x zero y zero mais t menos f de x zero y zero menos a h o h é zero menos b vezes k o k é t tudo isso dividido pela raiz quadrada de zero ao quadrado mais t ao quadrado aí fica limite quando t vai pra zero de f de x zero y zero mais t menos f de x zero y zero dividido aqui daria módulo de t aí eu vou usar o resultado de cálculo 1 se o módulo de t vai pra zero então o t também vai pra zero e aqui esse t cancela com t então isso aqui dá b então se você olhar esse lado aqui é a definição da derivada parcial del f e del y num ponto x zero y zero e você está provando que é b então quer dizer que essa definição que eu acabei de elaborar ela implica que a função ela é contínua e ela implica que a função tem derivadas parciais e essas derivadas parciais são justamente as constantes a e b da definição no caso vamos já que a gente está fazendo muita demonstração vamos pegar um exemplo pra vocês darem uma uma relaxada mas antes de eu colocar o exemplo deixa eu colocar uma observação pra vocês não esquecerem observação um então se f é diferenciável em x zero y zero ganhar espaço aqui f é diferenciável em x zero y zero então isso implica que f é contínua em x zero y zero não esquecendo tá gente a partir de hoje quando eu falo diferenciável em x zero y zero é dizer que a função erro de hk dividido pela norma de hk converge pra zero isso é diferenciabilidade a partir de hoje pra mim tá observação dois f é diferenciável em x zero y zero isso implica que f olha agora derivável em x zero y zero agora vamos traduzir o que significa eu dizer que uma função ela é diferenciável função erro dividido pela norma convergir pra zero implica o que significa eu dizer que uma função é derivável em x zero y zero existem del f del x num ponto x zero y zero e del f del y num ponto x zero y zero tá isso quer dizer derivável a partir de hoje existem as derivadas parciais então com isso olha como é que fica a nossa definição de diferenciabilidade se agora a gente sabe que aquelas constantes a e b são as derivadas parciais então a partir de hoje observação 3 se f é diferenciável em x zero y zero se o limite quando hk vai pra zero zero de f de x zero mais h y zero mais k menos f de x zero y zero aí olha agora a mudança menos a h só que agora eu não coloco mais a h eu coloco quem é o a derivada parcial del f e del x num ponto x zero y zero h menos b vezes k só que o b agora é del f e del y num ponto x zero y zero vezes k tudo isso dividido pela norma de hk esse limite tem que ser zero então as constantes a e b que a gente sempre colocava lá agora eu posso dizer de cara quem são o a é a derivada parcial del f e del x e o b é a derivada parcial del f e del y certo tudo bem até aí tá agora sim vamos fazer exercícios para poder colocar isso na sua cabecinha mais rápido ó exemplo dois da aula de hoje seja f de x y igual a raiz de x quadrado mais y ao quadrado f é diferenciável olha só vamos supor que isso aqui fosse uma questão de uma prova minha né eu dei uma função e pergunto se essa função ela é diferenciável certo vamos supor que esta função seja diferenciável tá se essa função seja diferenciável pra você provar o que eu perguntei você só prova se for pela definição pelo limite tá então você teria que escrever esse limite dessa função e provar que esse limite é zero feito isso beleza a função ela é diferenciável ou seja você provar que pra qualquer caminho que você pegue esse limite sempre é zero agora se você acha que esta função não é diferenciável você não precisa usar o limite ah mas eu quero usar o limite beleza é a mesma coisa do que a gente viu lá quando a gente falou em limite de funções vetoriais né então perdão o limite de funções de várias variáveis você vai ter que exibir dois caminhos e provar que eles são diferentes ou então exibir um caminho e provar que o limite não existe só que agora a função não é uma função tão simples ela vem com vários termos então não necessariamente essa conta vai ficar simples de fazer não estou dizendo que é difícil mas eu estou dizendo que pode ser que seja um pouco trabalhosa mas aí ó você se amarra nisso aqui ó se F é diferenciável implica que F é contínua se F é diferenciável implica que F é derivável ou seja ela possui derivadas parciais eu comento com vocês todas as vezes um resultado que é importantíssimo em lógica matemática que ele diz o seguinte ó se P implica Q isso é equivalente a você dizer que não Q implica em não P o que eu quero dizer com não ou seja a negação do Q a negação do P então olha só o que é P aqui? diferenciabilidade o que é Q aqui? continuidade então você está dizendo que se diferenciabilidade implica em continuidade então não Q não Q quer dizer não continuidade implica em não diferenciabilidade correto? então se eu quero provar que esta função não é diferenciável se eu acho que é mais fácil provar que ela não é contínua eu automaticamente se eu conseguir provar que ela não é contínua ela não vai ser diferenciável está claro isso? a mesma coisa para observação 2 diferenciabilidade implica em derivabilidade então o P seria diferenciabilidade o Q seria derivabilidade então o que seria não Q? então não derivável implica que ela é não diferenciável correto? então por exemplo esta função aí ela na verdade não é diferenciável em um ponto né? qual é o ponto? 0, 0 nós já desenhamos o gráfico desta função o gráfico desta função dá um cune então é porque ela não é diferenciável ela tem um bico toda função que tem bico né? ela não é uma coisa muito mudança de direção de forma muito sinuosa né? ela é muito radical a mudança de direção dela então é por isso que ela não vai ser diferenciável só que eu pergunto pra você pra essa função aí o que que é mais fácil? se eu desconfio que ela não é diferenciável eu teria que provar que o limite dessa função que tem um um radical quando eu substituísse aqui ó ele ia aparecer radical aqui radical aqui provavelmente radical aqui provavelmente radical aqui e eu teria que fazer uma manipulação algébrica com um monte de radicanos correto? isso possivelmente poderia me dar um pouco de trabalho então o que que seria mais fácil? se eu desconfio que essa função não é diferenciável então pra eu provar que ela não é diferenciável eu posso provar que ela não é contínua ou então que ela não é derivável correto? que ela não é contínua ou então que ela não é derivável o que que nós fizemos em sala pra essa função? o que que nós fizemos recentemente em sala? nós provamos que essa função ela não é contínua ou que ela não é derivável? ou então o que que é mais fácil de fazer? aí hum? olha só gente claramente essa função ela não é contínua em zero zero por quê? então ó f não é contínua calma lá para, para, para deixa eu ver se não vai sair mais rápido módulo de t t quadrado t t quadrado menos zero zero módulo de t sobre t não ela é contínua assim né o que é mais o que é claramente que ela não é é derivável em zero zero f não é derivável em zero zero por quê? porque eu preciso de alguma coisa no quociente para provar que o limite não existe né então eu vou ter que apelar para derivabilidade né continuidade ela é claramente contínua né ela não tem buraco e não tem gaps né só se ela eu definisse ela ela deixaria de ser contínua né se eu pegasse e colocasse que no zero zero ela fosse um ponto diferente do zero aí sim né mas não é o caso então não é derivável em zero zero como é que eu provo isso? calculando a sua derivada parcial então quem seria del f deu x deu f deu x num ponto zero zero vai ser o limite quando h vai para zero de f de h zero menos f de zero zero dividido por h quanto é que dá f de h zero o x e h o y é zero então vai ficar raiz então limite quando h vai para zero raiz de h ao quadrado quanto é que dá f de zero zero x é zero y é zero então raiz de zero é zero tudo isso dividido por h agora sim então quem é del f e del x num ponto zero zero vai ser o limite quando h vai para zero raiz quadrada de h ao quadrado dá módulo de h dividido por h agora sim esse limite não existe porque se você pegar h positivo ele dá 1 se você pega h negativo ele dá menos 1 como você está exibindo dois caminhos em que os limites dão diferentes automaticamente esse limite não existe então se esse limite não existe não existe a derivada parcial da f e do x então se não existe a derivada parcial da f e do x eu uso a minha equivalência em lógica matemática então quer dizer que se ela fosse diferenciável tinha que implicar que ela era derivável se eu acabei de provar que ela não é derivável então ela não pode ser diferenciável então portanto então isso implica que f não é diferenciável em 0,0 ficou claro isso então o que eu quero que você tenha em mente se eu perguntar prove que uma determinada função é diferenciável até agora só existe uma maneira de fazer isso como é que eu sou obrigado a fazer qual o seu nome Wesley Padilha como Wesley Wesley perdão qual o seu curso engenharia mecânica engenharia mecânica então se eu peço na sua prova prove que uma determinada função não é diferenciável quantas possibilidades você tem para fazer isso 3 quais são pela definição provar que o limite não é 0 se ela é derivável ou não e se ela é contínua vamos lá eu quero provar que ela não é diferenciável então eu tenho três possibilidades quais são as possibilidades primeiro pela definição pela definição mostrando o que se o limite vai dar 0 não mas foi isso que eu estou dizendo se eu quero provar que ela não é diferenciável então eu tenho que provar que o limite é diferente de 0 diferente de 0 tá se ela não é derivável provar que ela não é derivável e depois que ela não é contínua exatamente provar que ela não é contínua então exatamente isso que eu quero que vocês guardem com vocês se eu peço pra você provar que uma determinada função é diferenciável até agora só existe uma maneira de fazer isso definição de limite e provar que o limite é 0 agora se eu peço pra você provar que uma determinada função não é diferenciável tem 3 maneiras de se fazer isso provar que o limite não é 0 mostrar que a função não é contínua ou mostrar que a função não é derivável então tem 3 maneiras de fazer então atualmente é mais fácil você verificar torcer pra que na sua prova caia uma função que não seja diferenciável porque você tem 3 maneiras de fazer do que você cair uma função que seja diferenciável e você tem que fazer obrigatoriamente pela definição certo? deixa eu ver se dá pra gente ver mais algum exemplo não tá? então na próxima aula a gente vai fazer mais exemplos na quarta-feira tá? não tá? Obrigado.